Nós estamos caminhando, foi o ministro do governo Bolsonaro, Erasto Araújo, ministro de relações exteriores Que nós estamos caminhando por controle totalitário A nossa vida nunca mais vai ser a mesma após essa pandemia Todos nós vamos estar sendo controlados e monitorados pelo sistema do governo mundial A Bíblia está se cumprindo Jesus está às portas para buscar a sua igreja E como foi nos dias de Noé, e está sendo agora O povo está comendo, bebendo, muitos fazendo vídeos para todos darem risada E ninguém está enxergando o tempo que nós estamos fazendo Arrependa-se, nunca se viu um cumprimento tão fidedigno à Bíblia como nós estamos vendo agora Toda a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos Com certeza você crê que Jesus nasceu de uma virgem Você crê que Jesus morreu numa cruz Você acredita que Ele ressuscitou Nós acabamos de celebrar a Páscoa E Páscoa é Calvário, Páscoa é Libertação Então o mundo comemora as festas O mundo crê que Cristo veio à terra O mundo comemora as festas Amém Obrigado.